A mesma primeira pergunta, foi tida como uma reunião de cortesia, uma visita de cortesia. O que deu para tratar de efetivo, não sei? Na verdade, é uma reunião de extrema generosidade do presidente da Petrobras, de Vira Macaí, que é o gabineiro prefeito, que não é uma pauta usual. Então ele vem à cidade, para as boas novas para a cidade, faz o agradecimento a esses 40 anos da indústria do petróleo. Então, literalmente, uma agenda inusitada. A gente não podia esperar de um vejo de tamanho a grandeza junto à cidade. Se falou de novos eventos, se falou de novos investimentos, mas o que ficou claro foi a relação ambígua de fraternidade, de gratidão que a cidade tem pela Petrobras e o reconhecimento que a Petrobras tem em relação à cidade e às pessoas que construíram a cidade. A gente trouxe aqui 40 anos de história. E essa história foi feita pelo Macaense, pelas pessoas que construíram essa cidade. Não foi feita pelo poder público, não foi feita pela prefeitura. Foi feita por cada morador, por cada petroleiro, por cada pessoa que embarcou, por cada pessoa que fez loteamento, por cada pessoa que está no comércio, na gastronomia, nos hotéis. Então foi uma história contada de quem viveu esses últimos 40 anos. E foi uma reunião muito saudável, muito saudável, muito fraterna. Essa reunião, então, ela pode ser considerada como uma nova fase, uma fase de recuperação do setor petrolífero? A expectativa é, os sinais são diretos. Você tem a Petrobras participando de uma licitação com 3,5 bilhões de reais junto com a Exxon, que é uma das grandes operadoras do mundo do petróleo. Então fica claro que quem tem um conhecimento geológico da profundeza do mar brasileiro é a Petrobras. E quando a Petrobras se associa a Exxon, que tem novos recursos, isso é de uma sinergia infinita. Então a expectativa é que a associação Petrobras-Exxon, esse novo campo, seja uma associação de muita produção, de muito óleo, de muito vigor. Por outro lado, a Petrobras reinveste nos campos maduros, licitando reforma em 39 plataformas. Isso gera mais um bilhão de investimentos, isso gera mais 3 mil empregos de forma direta. Consequentemente, mais emprego no comércio, mais emprego na hotelaria, mais emprego na gastronomia, no transporte de passageiros, no transporte de carros. Então a região está pronta para um recomeço. Aqueles que acreditaram que havia um ostracismo da bacia de campos para a indústria do petróleo, o isso surpreende com o vigor que a região ainda tem. Por conta da infraestrutura, por conta da maturidade do raciocínio sobre os campos maduros. Então o recomeço é uma nova fase que o petróleo traz para toda a região e para o país. A questão da redução do percentual de royalties, já é uma realidade, já está pronto? Isso é um fato conceitual, fica claro. Não se reduz o valor, não se reduz a receita. Reduz-se uma líquida para que tenha mais receita. Se não houver redução nessa taxa de royalties 10 nos campos maduros, a gente não vai ter investimento suficiente para avançar nos novos campos. Isso já está, na minha concepção, bem claro, bastante maduro. E é uma grande vitória da indústria do petróleo e para a população que trabalha. A coisa mais difícil que Macaé e região passou foi o desemprego. É preciso dar trabalho para as pessoas. As pessoas têm o direito de trabalhar e a gente tem o dever de proporcionar e facilitar esse momento. Então reduzir essa alíquota de royalties e no final ter uma receita maior, isso aí é um dever que o poder público tem de estudar e oferecer à população. Foram 40 anos vivendo essa indústria. Então essa indústria agora é madura, é uma população madura para trabalhar muito, tirar muito óleo e fazer com que a vida siga e cada um arbitrando sobre o seu dia a dia. Ainda não, ainda não. E a gente não tem legitimidade ou autoridade para falar sobre isso. Isso é um conceito que a gente acredita piamente. E o cidadão macainse, morador da cidade, acredito piamente nesse conceito. Agora, quem vai definir isso é a indústria de óleo e gás, a ANP, a Petrobras. O que eu tenho para falar, a minha opinião já está muito clara. Acho que é o único fato novo por hora para Campos Maduros. A gente tem produzido uma série.